Oi, meu nome é Davi e eu tenho 9 anos. Então Davi, hoje a gente tá completando um ano, né? No Japão. O que que Deus fez de mais legal pra você? É que Deus deu novos amigos, mesmo que não tem amigos lá do Brasil. E que Deus deu uma escola melhor do que o Brasil. O que mais? Só isso. E qual versículo que você recordou da Bíblia? O de português é... Porque Deus amou o mando de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crie não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, na chão, três, três e seis. No japanês. É,lek, tchau. Mácoto, ní, ôi nal, oi nal, samba, sãm, vi, sai, do beckia-ta. Tchau. Tchau. Tchau!